Oi, oi, príncipes! Bom, eu tô aqui com a minha mãe pra gente fazer mais um vídeo, que desafio, opa! E aí que é de desafio, e toda vida que tem desafio tem... Treta! Então vai ter treta nesse vídeo. Então, o desafio de hoje é comida versus balafine! E eu sou uma pessoa equivocada, que é essa monte de balafine. Tô se enchendo de ovo. Eu sei, ah, vai que tá fazendo ovo lá dentro. Não, é da brincadeira. É, tem ovo, gente, tem dentadura, de verdade. Gente, misericórdia! Eu quero saber onde foi que essa menina e esse pai dela foi. Qual o cemitério que eles foram tirar isso aqui, ó. E tá sujinho. Deixa eu mostrar como é. É de verdade, gente, não é fino. Gente, tá tudo sujinho, ó. Tá tudo sujinho. Eca, que nojo. Não foi que vocês adquiriram isso, pelo amor de Deus? Tá tudo sujinho aqui dentro, ó. Tá tudo sujinho. Eu não vou pegar isso, não. Ninguém se sabe. Ninguém se sabe. Pronto. Então, gente, desafio é assim. Tem uma coisa, uma... Opa, cola, 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 desculpa. Tem uma balafine e tem uma coisa de verdade. Então, a gente vai escolher qual a gente quer. No caso, quem vai começar primeiro a escolher não é a minha mãe. Depois sou eu, depois ela, depois eu, depois ela, e assim vai. Então, vai lá pro vídeo. Os amores, bora começar. É, peguei aqui o primeiro. Vou pegar minha mãe se ela troca ou não. Se não, não. Vai trocar? Ei! Ai, desculpa, não pude ver. Vou trocar. Mas se tu pega uma coisa ou pega outra? É esse aqui? E esse aqui, é? Pegou, pegou. Ficou, ficou. Tá. Vou ficar com o meu. É tu que vai trocar? Vou ficar com o meu, mamãe. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Eu vou ficar com o meu. Eu vou dormir aí, já! Gente, sabe o que é isso aqui? Não dá pra ver, né? Será que dá pra ver? Não dá pra ver. Não dá pra ver, né? 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 gente o que é que uma mãe não tem que fazer pelo filho meu povo deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal dessa linda que judeia com a mãe botando pra meu grupo no próximo próximo não pode voltar tá vai trocar não pode não é possível que eu vou me ferrar de novo é vou trocar gente é bom é só que tá com o ovo é o pôde e pegar essa bola e aqui parece neve ó parece neve gente bola tinta neve nevasca eu acho essas bolinhas ela tá jogando em mim porque eu tô vendo as bolinhas eu não gosto muito de passar aqui tá bom vai despeita né um próximo a socrita eu escolho se eu troco eu vou ficar com o meu peraí vamos mostrar aqui ó esse é o meu é meu e esse daí eu vou ficar com o meu eu fico pra ela ficar com certeza dela é bom meu povo tá bom 3 e já não acho que eu troquei desculpa eu troquei o meu passeio coisa assim acho que eu troquei gente ó quem quem conhece tadinha porque o pai gostou coisa ruim agora não vou botar essa boca não lá vai por nada eu quero ela derrubou o meu filho mostra sua chapinha olha gente eu vou botar isso aqui que acharam no cemitério na boca e ela troca ó claro mãe claro que não o cheiro do ovo não é da válvula não é mentira ah não coloca direita coloca direita não ia tá bom vai tá bom gente é muito ruim deixa eu prender meu cabelo porque tá muito calor aqui em Fortaleza tá muito quente não tira tá caindo neve aqui opa desculpa tá caindo neve tá tá natal da na 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 vai vamos lá o meu fico não é assim não fica se for um bode não vou trocar para não saber né alguma coisa na vida e aí você troca este por este troca 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 esse não vou ficar com esse não dois três e ah miserável iiii eu não comi um fim nessa brincadeira do fim eu vou comer agora banana banana podre banana podre podre se inscreve nesse canal porque essa justiça a mãe comi ovo a mãe comi banana podre a mãe comi bota chapa rea do cemitério na boca e assim ó comente assim ai vou pegar minha roupa não não vou comer banana não uma hora dessa banana podre ai vai meu Deus do céu ela tá fedendo molha um pouquinho ai tá é que tá com gostei de ovo eu gostei gente sério vocês precisam se inscrever nesse canal porque esse canal é muito divertido é muito animado tem muita brincadeira diferente a gente faz tudo engraçado para deixar vocês alegres sorrirem e serem felizes isso esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe seu like e se inscreva no canal ative o sininho da notificação compartilhe a favorita mostre o vídeo para os seus amigos um big beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau